O meio social, as coisas podem me amundar E a nossa equipe de saúde está aqui para ajudar Se você tem os seus problemas, não precisa se desesperar A vida é um meio precioso, não toque fora pelo mar Pegue todos os preconceitos, nosso egoísmo, todo o seu racismo Joga fora do lixo e com você Sua liberdade, ela é o caminho para a felicidade Somos todos cidadãos, com a redução, diminuir os danos E a droga, a causa, tudo é ilusão Não deixe de coronar, tudo é ilusão Siga o coração